Ô Silvana, Gilberto, atenção aqui, hein? Já estamos gravando, Gilberto, já estamos gravando. Tem dois, eu vou querer um, Silvana outro. Ó, nós estamos aqui neste sábado, 21 de julho de 2018, mais uma vez, tendo a grata satisfação de estarmos aqui na casa do Margarida Godinho, onde ela produz doces deliciosos, licores, cada um melhor do que o outro. E eu quero aqui, ó, estou com dois amigos aqui, a Silvana e o Gilberto, que são de Niterói e que já são frequentadores assíduos de Santa Maria Madalena. Gilberto, fala pra mim, qual foi o licor que você encontrou aqui que te chamou a atenção? Nunca vi o ator. É, que você não tinha nunca visto em lugar nenhum licor de jaca. E mostra pra gente aí, Silberto. Delicioso. Esse licor de jaca, ninguém pode perder essa oportunidade de levar pra casa essa delícia, porque vai alegrar muito os corações. É, viu? Olha, além de doce, Silvana está comprando também ovos de galinha aqui, ovos diretamente na roça. É, na caroça. É? Aí eu tinha um rapaz aqui que... Ó, a dona Margarida Godinho já conta 90 anos de vida, trabalha como gente jovem, além do licor, além de doces. Ó, tem a casquinha de laranja. Olha aqui, gente. Goiabada Cascão. Bananada. Tem bananada. Em outras ocasiões, temos outras variedades. E aqui dentro, olha, vou mostrar pra vocês, hein? Aqui dentro, em cima da cristaleira, temos aqui diversos sabores de licor. Olha, jambo, tangerina, acerola, maracujá, melão, laranja forte, tem de banana, tem de ameixa. Você que vem visitar ou que vier conhecer Santa Maria Madalena, não deixe de saber onde fica a casa de dona Margarida Godinho. Fica na região aqui de Terras Frias. Você vindo aqui, você sempre tem alguma coisa deliciosa. Onde está a geleia? Vou lá na mesa. Vou agora, ó. Me der a dica aqui, ó. Geleia. Então, você que vier a Madalena, não deixe de procurar saber onde fica a casa de dona Margarida Godinho, porque aqui você pode adquirir licor, doce, se tiver ovo de galinha, geleia. Tem uma variedade de coisas para você levar de gostosura de Santa Maria Madalena, feito especialmente por dona Margarida Godinho. O licor de laranja. Laranja também. Esse é vinho de laranja. Ah, o vinho. A senhora vai me dar, vai dizer quanto é lá o meu. Esse aqui é vinho, mas nós temos o licor também. Também, isso aí. O vinho. É isso aí. O que é? Show de bola, hein? Mais uma vez, eu repito, hein? 21 de julho de 2018, 2018. Estamos tendo aqui esta oportunidade que sempre é muito gratificante. De estar com uma Margarida Godinho, hein? Show de bola, como diz o outro. Não, não. Pode deixar o pago. Olha aqui, gente. Ó, cascão. E aqui fora, sendo feito quase que aqui, ó, aqui, ó. Ao vivo e a cores doce de laranja. Beleza pura. Uma imagem de Nestor Lopes. Corante. E aí E aí